que um homem queria vender um sítio e andando pela rua ele se encontrou com o poeta olavo bilac e disse ao poeta poeta eu quero vender meu sítio que o senhor conhece tão bem o senhor poderia regir um anúncio para o jornal o poeta pegou um papel lápis escreveu vende-se encantadora propriedade onde o extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer é cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as tardes tranquilas as sombras tranquilas das tardes nas varandas passado os dias o poeta se encontrou com o homem e perguntou a ele e aí vendeu o sítio ele disse nem pensei mais nisso depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha assim a nossa vida